7 Benefícios que o Hábito de Estudar a Bíblia Trarão para a Sua Vida Você tem noção de quantos benefícios o Hábito de Estudar a Palavra de Deus traz para a sua vida? Assista esse vídeo até o final e eu vou te dizer apenas 7 deles que te darão motivos suficientes para você se comprometer de uma vez por todas com o estudo da Palavra de Deus. Número 1. O Hábito de Estudar a Bíblia te deixa sempre preparado com passagens bíblicas memorizadas a fim de responder a alguém no momento oportuno. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Como você pode ver neste versículo, é de suma importância que todo cristão saiba como dar respostas às pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus e da nossa fé. Já imaginou ser surpreendido numa situação em que uma pessoa precisa da sua ajuda com o conhecimento da Palavra e você não souber o que dizer a ela? Seria muito constrangedor, não é verdade? Muitas são as pessoas que estão precisando de razão, esperança, de uma mensagem divina e de respostas neste mundo. É aí que você, como estudioso da Bíblia e obreiro de Deus, pode ajudar. É indispensável que você, servo de Deus, tenha o hábito de estudar a Bíblia e, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, seja capaz de dar uma pronta resposta da mensagem divina. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas? Número 2. O hábito de estudar a Bíblia vai te possibilitar meditar na Palavra em todo o tempo, mesmo quando não está lendo as Escrituras. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmo 16, 7 Quando estudamos continuamente a Bíblia Sagrada, aprendemos sempre coisas novas e edificantes. Todos os servos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e registraram tudo neste livro que hoje serve de edificação para os que creem, mas de escândalo para os incrédulos, não é mesmo? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo a Pedro 1, 21. A Bíblia afirma que os filhos de Deus têm prazer na lei do Senhor, e por isso meditam nela dia e noite. Não seria isto um hábito de estudar a Bíblia? Número 3. Estudar a Bíblia te deixa mais sábio, para que tome atitudes corretas na sua vida e até suas palavras se tornarão mais inteligentes. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ler a palavra de Deus todos os dias certamente te tornará mais sábio do que aqueles que você mesmo considerava serem muito sábios. Quem tem o hábito de estudar a Bíblia, mede suas palavras, pensa duas vezes antes de falar e só fala coisa boa. A pessoa que tem a palavra de Deus guardada em seu coração, já não abre sua boca para dizer palavras de sua velha vida, que caminhava longe da presença de Deus. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. Salmo 37, 30 e 31. Vou te dizer um ditado que certa vez ouvi, e que é muito real. Veja com atenção. Há três tipos de pessoas, o insensato, o inteligente e o sábio. O insensato erra, continua errando e não aprende a fazer o correto nem com seus próprios erros. O inteligente age errado, mas aprende com seus próprios erros a não errar mais. Já o sábio aprende a não errar só de observar os erros que as outras pessoas estão cometendo. Assim é aquele que tem o hábito de estudar a palavra de Deus. Número 4. O hábito de estudar a Bíblia te deixa mais perto de Deus, desejando falar com Ele tudo o que se passa em sua vida. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Salmo 119, 26. Neste salmo aconteceu uma ação, que é a oração. Logo após o salmista fez um pedido a Deus que lhe ensinasse os seus decretos. O que é isso se não uma pessoa que ora e tem vontade de viver de acordo com as ordenanças divinas? Examine-se mesmo. Você pode dizer com convicção o salmo abaixo? Tenho prazer nos teus mandamentos. Eu os amo. Não fique parado o tempo todo se perguntando qual a importância de ler a Bíblia, pois é por meio do hábito de estudar a Bíblia Sagrada e praticá-la amando a Deus que teremos mais intimidade com Ele. Número 5. Ler a palavra de Deus todos os dias vai te possibilitar não se esquecer dela com facilidade. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Você muito provavelmente já deve ter ouvido este salmo. O mais importante, porém, não é só ler por ler e esquecer-se no dia seguinte ou momentos depois do que foi lido. No salmo 119, 11, temos o desafio de memorizar a Bíblia guardando-a em nosso coração para sempre colocarmos em prática a palavra de Deus e agradá-lo, não pecando contra Ele. Precisamos nos comprometer com isto. Uma tática para não se esquecer dos mandamentos de Deus é ter prazer em estudar a Bíblia Sagrada. Veja nesse salmo. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Não podemos ser irresponsáveis a ponto de nos esquecermos com facilidade dos mandamentos de nosso Deus, pois eles são a nossa vida. Você crê nisso? Então comprometa-se também. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Número 6. Temos motivos para ler a Bíblia diariamente, pois precisamos ensiná-la com conhecimento, propriedade e autoridade. As pessoas que escutavam ficaram muito admirados com sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dEle mesmo e não como os mestres da lei. Marcos 1, 22. Os doutores da lei e os fariseus da época de Jesus gostavam muito de falar das escrituras, impondo-as aos homens, mostrando que tinham muito conhecimento e acusavam quem não praticasse seus costumes religiosos. Porém, eles mesmos não tinham compromisso de praticar o que está escrito na palavra de Deus. Por isso, quando ensinavam, nem sequer conseguiam falar com a autoridade. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A partir disso, vemos não só qual a importância de ler a Bíblia diariamente, mas também de praticar seus escritos. Lembre-se da parábola dos dois alicerces que Jesus contou. Eram duas pessoas que escutavam as palavras de Jesus, porém uma praticava o que ouvia e a outra não. Quando veio o tempo difícil, quem permaneceu de pé e sem se abalar foi aquele que ouvia e praticava as palavras do Senhor. Quanto ao que não guardava nem praticava, caiu e foi grande a sua queda. 7. O hábito de estudar a Bíblia vai te proteger contra falsos mestres, falsos ensinos e heresias disfarçadas de verdade. Observe com muita atenção essa passagem da Bíblia. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Falsos ensinos e falsos mestres são os que mais têm aparecido em nossos dias, muito cheios de cobiça e com grande habilidade de fazer uma mentira parecer verdade. Eles são bem convincentes. Tenho certeza que você já viu algum deles pela mídia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Você estará protegido contra o engano dos falsos mestres de nossa atualidade se tiver o hábito de estudar a palavra de Deus, entendendo-a e praticando-a. Você é mais que um servo. Você é um filho de Deus e precisa desenvolver o hábito de leitura e estudo de sua palavra. Não saia deste vídeo sem começar a colocar em prática o que aprendeu nele. Clique no link que deixei na descrição deste vídeo e receba dicas por e-mail de como desenvolver o hábito de ler e estudar a Bíblia Sagrada com muita facilidade. Compartilhe este vídeo também com os irmãos de sua igreja. Abençoe alguém, você também. Música